Questão 27 da seção 1.1 do capítulo 1 Da questão 27 até a questão 30 o enunciado é parecido Calcule o quociente da diferença para a função dada Então é dada uma função e é dada o que já fazer aqui Então tem uma diferença entre os valores da função no numerador E também no denominador aparece alguma coisa relacionada à função Da 27 até a 30 vai ser assim E pede também simplificar a resposta Então vamos avaliar F de 3 mais H menos F de 3 sobre H Então para avaliar a função em 3 mais H Eu pego a função e troco Onde tiver X eu vou colocar o que está pedindo aqui 3 mais H Então a função é 4 mais 3X Então 4 mais 3 vezes Isso daqui é o X Onde tinha X eu coloquei 3 mais H Que é o que a questão pede Menos Aí tem um X quadrado Então o menos faz parte da função Então menos Aí agora eu vou substituir o X pelo que está pedindo 3 mais H Então 3 mais H e ainda tem um quadrado aqui Porque é X ao quadrado Então isso tudo que eu fiz aqui Eu até marquei de azul É a função F avaliado em 3 mais H Aqui também pede menos F de 3 Então basta eu pegar a função e substituir onde tem X por 3 Então 4 mais 3 Esse 3 já tinha Esse daqui é o X Então X igual a 3 Menos esse daqui é o X igual a 3 Só que esse X é ao quadrado Então marquei aqui F de 3 mais H F de 3 Agora basta simplificar isso aqui ao máximo Então 4 mais Aqui eu faço a distributiva 9 mais 3H Menos Aqui eu tenho que desenvolver esse produto notável Que é o quadrado do primeiro Mais 2 vezes O primeiro vezes o segundo Mais o quadrado do segundo E eu deixo esse sinal de menos aqui E mantenho o parênteses Porque eu vou fazer a distributiva Depois desse sinal de menos Menos Aqui dá 9 Aqui dá menos 9 Por esse simplifico aqui Vai ficar só o menos 4 Então aqui dá 4 Mais 9 Aqui eu não vou somar Porque eu já vi que vai Eu já poderia somar esses dois Mas eu já vi que vai ficar mais fácil de cancelar depois Então repito 4 mais 9 Mais 3H E agora eu distribuo o sinal de menos Então menos 9 Menos 6H Menos H ao quadrado E já tinha esse menos 4 aqui Então 4 simplificou menos 4 Mais 9 com menos 9 Aí aqui sobrou 3H Menos 6H Menos H ao quadrado Então 3H menos 6H Dá menos 3H Esse menos H ao quadrado Por enquanto fica aqui mesmo E sobrou H Então aqui eu posso colocar H em evidência Colocando H em evidência Aqui no numerador Eu obtenho essa forma E isso daqui é válido Porque se eu fizer a distributiva Eu volto pra cá Então se eu pegar esse H E multiplicar pelo 3 Vai ficar 3H Se eu pegar esse H E multiplicar pelo H Vai ficar H ao quadrado Aí eu pego esse sinal de menos E distribuiria aqui em cima E voltaria pra cá Então tudo que eu fiz aqui Está certo É permitido Agora eu simplifico esse H Como ele não é uma variável É um valor fixo Eu não preciso ter maiores preocupações Aqui nessa simplificação Se fosse uma variável Eu teria que deixar explícito Que daqui pra baixo Só iria valer Tudo que eu fiz Desde que O valor da variável Fosse diferente de zero Mas pra um valor fixo Eu não preciso fazer uma Consideração dessa Então Eu mantenho o menos aqui em evidência Menos 3 mais H E essa daqui é a resposta da questão Então é isso que acontece Quando a gente Faz o quociente dessa diferença aqui E assim a questão fica resolvida